Oiê, tudo bem? Você está no canal OK Siga Plena e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as sementes que o inimigo lança na nossa vida. Quantas vezes o inimigo não lança sementes na nossa vida para destruir os planos que Deus tem para nós. Às vezes é roubado da gente a vontade de viver, de seguir em frente. Nossos sonhos, nossas metas, nossos objetivos, nossas amizades. O inimigo usa as pessoas para tirar isso da gente, tirar nossa paz de espírito. Então hoje a gente tem que pensar um pouquinho, sabe, se reconectar com Deus, segurar na mão de Deus e falar não importa o que aconteça. Quando eu acendei para gravar eu comecei a pesquisar sobre temas, intuir para trazer para o canal e veio muito forte isso, sabe, gravar. O não desistir, porque às vezes a gente quer desistir de planos, desistir de metas, sem ao menos começar. É como se a gente plantasse lá a sementinha e no dia seguinte já fosse lá e arrancasse, porque não deu resultado. E na vida da gente é assim. Às vezes a gente tem no coração da gente implantado um sonho, uma meta, um objetivo maravilhoso e o inimigo vem e arranca. De que forma? Às vezes com uma ofensa de um amigo, ofensa de pessoas que você nem deveria se importar com o que elas pensam. Nesse mundo a gente é testado, nós estamos na terceira dimensão e a gente é testado o tempo todo. Não abandone, não abandone os sonhos maravilhosos que Deus colocou no seu coração, porque se ele colocou, significa que você pode realizar. Nada é grande demais para um filho de Deus. E a vida ao longo do tempo vai passando tão depressa e a gente vai meio que ficando calejado com tantos desafios que acontecem. E o inimigo usa isso, esses desafios que acontecem na vida da gente. As perdas, as decepções amorosas, as decepções com amigos, com familiares. Tudo isso são entradas para ele entrar e trabalhar na sua vida. Sabe? Ele quer roubar seus sonhos. Deus, não permita que isso aconteça. Não permita deixar você caído, quer deixar você devastado no chão, para que você não tenha força para olhar o que Deus tem para a sua vida. Então, ele quer cabeça, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, há um novo horizonte esperando por você. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero de coração que você tenha gostado e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!